Leitura do livro Breves Respostas para Grandes Questões, de Stephen Hawking. Hoje eu vou ler o capítulo 4. Podemos prever o futuro? Em tempos antigos, o mundo devia parecer bem arbitrário. Inundações, epidemias, terremotos ou vulcões aconteciam sem aviso ou motivo aparente. Os primeiros primitivos atribuíam esses desastres naturais a um panteão de deuses que se comportavam de maneira caprichosa e extravagante. Não havia como prever o que fariam. A única esperança era cair em suas boas graças por meio de dádivas ou ações virtuosas. Muita gente se aferra a essa crença até hoje e tenta fazer um pacto com o destino. As pessoas prometem se comportar melhor em troca de uma boa nota na escola ou passar na prova de direção. Pouco a pouco, porém, os seres humanos notaram determinadas regularidades do comportamento da natureza. Essas regularidades eram mais aparentes no movimento dos corpos celestes através do céu. Assim, a astronomia foi a primeira ciência a se desenvolver. Newton proveu uma base matemática sólida para ela há mais de 300 anos e ainda hoje usamos sua teoria da gravitação para prever o movimento de quase todos os corpos celestes. Seguindo o exemplo da astronomia, descobrimos que outros fenômenos naturais também obedeciam às leis científicas definidas. Isso levou à ideia do determinismo científico, que parece ter sido elaborada pelo cientista francês Pierre-Simon Laplace. Gostaria de citar suas exatas palavras, mas a escrita dele era como a de Proust, com sentenças absurdamente longas e intrincadas. Então eu decidi parafrasear a citação. Ele afirmou que, se em um dado momento conhecêssemos as posições e velocidades de todas as partículas do universo, seríamos capazes de calcular seu comportamento a qualquer outro momento no passado ou no futuro. Existe uma história, provavelmente apócrifa, de que Napoleão teria perguntado a Laplace como Deus se encaixava nesse sistema. Ao que o cientista respondeu, Não necessitei dessa hipótese. Não acho que Laplace estivesse alegando que Deus não existe, apenas que ele não intervém para quebrar as leis da ciência. Essa deve ser a posição de todo cientista. Uma lei científica não tem validade se vigora apenas quando algum ser sobrenatural decide permitir que as coisas sigam seu curso, sem intervir. A ideia de que o estado do universo, a dado momento, determina seu estado a qualquer outro, é um princípio fundamental da ciência desde o tempo de Laplace. Disso se infere que podemos prever o futuro, ao menos em princípio. Na prática, porém, nossa capacidade de previsão fica limitada pela complexidade das equações e de uma propriedade chamada caos. Como todo mundo que assistiu ao Jurassic Park sabe, isso significa que uma pequena perturbação no lugar pode provocar uma grande alteração em outro. Uma borboleta batendo asas na Austrália faz chover em Nova York. O problema é que isso não é reproduzível. Da próxima vez que a borboleta bater suas asas, uma infinidade de outras coisas estará diferente. E isso também influenciará o clima. Por isso, a previsão do tempo é tão pouco confiável. A despeito dessas dificuldades práticas, o determinismo científico permaneceu o dogma oficial do século XIX. Mas no século XX, dois acontecimentos mostram que a visão de Laplace, de uma completa previsão do futuro, não pode se concretizar. O primeiro foi a mecânica quântica, proposta em 1900 pelo físico alemão Max Planck, como a hipótese ad hoc para resolver um paradoxo extraordinário. Segundo as ideias clássicas do século XIX, remontado à Laplace, um corpo aquecido, como um pedaço de metal incandescente, deve emitir radiação. Ele perderia energia na forma de ondas de rádio, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios-x e raios-gamma. Tudo a uma mesma taxa. Isso não só significaria que todo mundo morreria de câncer de pele, como também que tudo no universo estaria a uma mesma temperatura, algo claramente falso. No entanto, Planck mostrou que esse desastre seria evitado se abandonássemos a ideia de que a quantidade de radiação poderia ter qualquer valor e afirmássemos, em vez disso, que ela vinha apenas em um determinado tamanho de pacotes, ou quanta. É um pouco como dizer que não podemos comprar suca solta no mercado, apenas um saco de um quilo. A energia dos pacotes, ou quanta, é mais elevada para o ultravioleta e raios-x do que para o infravermelho e a luz visível. Significa que, a menos que um corpo seja muito quente, como o sol, ele não terá energia suficiente para emitir sequer um único quântum de violeta ou raios-x. É por isso que não ficamos bronzeados com uma xícara de café. Planck considerava a ideia de quanta como um simples artifício matemático, e não como uma realidade física, seja lá o que isso signifique. Entretanto, os físicos começaram a descobrir outro comportamento que podia ser explicado apenas em termos de quantidades com valores discretos, ou quantizados, em oposição a valores continuamente variáveis. Por exemplo, descobriu-se que partículas elementares se comportavam como pequenos peões, girando em torno de um eixo. Mas a quantidade de giros não podia simplesmente ter um valor qualquer, precisava ser um múltiplo de uma unidade básica. Como essa unidade é muito pequena, não percebemos a diminuição da velocidade de um peão como uma sequência de etapas discretas, mas sim como um processo contínuo. Mas, para peões tão pequenos quanto átomos, a natureza discreta do giro, ou spin, é muito importante. Levou algum tempo até os pesquisadores perceberem as implicações desse comportamento quântico para o determinismo. Foi apenas em 1927 que Werner Heisenberg, outro físico alemão, observou que não era possível alcançar a exatidão ao se medir simultaneamente a posição e a velocidade da partícula. Para ver onde a partícula está, temos que jogar luz sobre ela. Segundo o trabalho de Planck, não podemos usar uma quantidade de luz arbitrariamente pequena. É preciso usar no mínimo um quântum. Isso vai perturbar a partícula e mudar sua velocidade de uma maneira que não pode ser prevista. Para medir a posição da partícula acuradamente, precisaremos usar luz do comprimento de uma onda curto, como os ultravioleta, raios-x e raios-gamma. Mas, novamente, pelo trabalho de Planck, os quantas dessas formas de luz têm energias mais elevadas do que a luz visível. Assim, eles perturbam mais a velocidade da partícula. É um exercício inglório. Quanto maior a precisão que tentamos alcançar ao medir a posição da partícula, menor a precisão que alcançaremos a respeito de sua velocidade e vice-versa. Isso está resumido no princípio da incerteza formulado por Heisenberg. A incerteza na posição de uma partícula multiplicada pela incerteza em sua velocidade é sempre maior do que a quantidade chamada constante de Planck dividida pelo dobro da massa da partícula. A visão do determinismo científico de Laplace exigia saber a posição e velocidade das partículas do universo em um instante de tempo, de modo que foi seriamente abalada com o princípio da incerteza de Heisenberg. Como seria possível prever o futuro se é impossível medir com precisão tanto as posições como as velocidades das partículas no momento presente? Por mais potente que seja o computador à sua disposição, se os dados inseridos forem ruins, as previsões serão ruins. Einstein não gostou nem um pouco dessa aparente aleatoriedade da natureza. Sua visão sobre o assunto ficou resumida na famosa frase Deus não joga dados. Ele parece ter achado que a incerteza era apenas provisória e que havia uma realidade subjacente onde as partículas teriam posições e velocidades bem definidas e evoluiriam de acordo com as leis deterministas do espírito de Laplace. Essa realidade podia ser conhecida por Deus, mas a natureza quântica da luz nos impediria de vê-la, a não ser por um vidro embaçado. A visão de Einstein era de que hoje chamamos de uma teoria das variáveis ocultas. As teorias das variáveis ocultas podem parecer a maneira mais óbvia de incorporar o princípio da incerteza à física e formam a base da imagem mental do universo defendida por muitos cientistas e por quase todos os filósofos da ciência. Mas essas teorias das variáveis ocultas estão erradas. O físico britânico John Bell concebeu um teste experimental capaz de refutá-las. Quando o experimento foi cuidadosamente conduzido, os resultados foram incompatíveis com as tais teorias. Assim, parece que até Deus é limitado pelo princípio da incerteza e não pode saber conjuntamente a posição e a velocidade de uma partícula. Todas as evidências apontam que Deus é um apostador inveterado que nunca deixa passar uma oportunidade de jogar seus dados. Outros cientistas estavam mais preocupados que Einstein para modificar a visão clássica do determinismo no século XIX. Uma nova teoria, a mecânica quântica, foi proposta por Heisenberg, pelo austríaco Erwin Schrödinger e pelo britânico Paul Dirac. Dirac foi o penúltimo ao ocupar a Cátedra Lucasiana em Cambridge, antes de mim. Embora a mecânica quântica esteja aí há quase 70 anos, continua sem ser amplamente compreendida ou apreciada, mesmo pelos que a utilizam para cálculos. Contudo, deveria interessar a todos, porque representa um quadro bem diferente do universo físico e da realidade. Nela, as partículas, que não possuem posições e velocidades bem definidas, sendo representadas pela função da onda, trata-se de um número em cada ponto do espaço. O tamanho da função de uma onda fornece a probabilidade de que a partícula seja encontrada nessa posição. A taxa em que a função da onda varia de um ponto ao outro indica a velocidade da partícula. Podemos ter uma função de onda, que tem um pico muito forte e uma pequena região. Isso significa que a incerteza da posição é pequena, mas a função de onda irá variar muito rapidamente, próximo ao pico, subindo de um lado e descendo do outro. Assim, a incerteza da velocidade será grande. De modo similar, podemos ter funções de onda em que a incerteza da velocidade é pequena, mas a incerteza na posição é grande. A função de onda contém tudo o que podemos saber da partícula, tanto sua posição quanto sua velocidade. Se você conhece a função de onda a dado momento, então seus valores em outros momentos são determinados pela equação de Schrodinger. Resta, assim, uma espécie de determinismo, não do tipo concebido por Laplace. Em vez da capacidade de prever as posições em velocidade das partículas, tudo o que podemos prever é a função de onda. Isso significa que podemos estimar apenas metade do que dita a visão clássica do século XIX. Embora a mecânica quântica leve a incerteza, quando tentamos descobrir tanto a posição quanto a velocidade, ela ainda nos permite prever com certeza uma combinação entre posição e velocidade. Entretanto, mesmo esse grau de certeza parece ameaçado por descobertas mais recentes. Isso se dá porque a gravidade pode dobrar o espaço-tempo de tal forma que há regiões do espaço que não conseguimos observar. Essas regiões são o interior dos buracos negros. Isso significa que não podemos sequer, em princípio, observar as partículas dentro deles. Não há modo algum de mensurar suas posições ou velocidades. Assim, resta a questão de descobrir se isso introduz uma nova imprevisibilidade, além da encontrada na mecânica quântica. Para resumir a visão clássica, desenvolvida por Laplace, era de que o movimento futuro das partículas seria completamente determinado se o observador soubesse suas posições e velocidades a um dado momento. Essa visão teve que ser modificada quando Heisenberg propôs seu princípio da incerteza, ou seja, de que é impossível saber precisa, e simultaneamente, a posição e a velocidade da partícula. Porém, ainda era possível prever uma combinação da posição e da velocidade. Mas, talvez, até mesmo essa previsibilidade limitada possa desaparecer se levarmos os buracos negros em consideração. As leis que governam o universo nos permitem com exatidão o que acontecerá no futuro? A resposta breve é não. E sim, em tese, as leis nos permitem prever o futuro, mas os cálculos são muito difíceis na prática.